Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão andar Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite Só assim não deixo rastros pra poder voltar Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão andar Ele vai pensando em seu amor, escrevendo no seu relicário São tantos cavalos no motor, ele é um cavaleiro solitário